Oi, Grupo 5, tudo bem com vocês? Olha só que elegante que a Prof. Samara está hoje, ó, de toquinha, de veludo, de cachecol, de casaco. Por que a gente está vestido assim? Por que eu estou vestido assim? Por que está frio? Muito bem, e no frio dizem que a gente fica mais elegante, será? Posso contar uma coisa para vocês? Eu estou de meia e chinelo, mas olha só que linda que eu estou. Então, quando é frio, a gente usa roupa de frio, touca, cachecol. Quando chove, o que a gente usa para se proteger da chuva? Guarda-chuva, capa de chuva, muito bem, né? Hoje a nossa aula é no livro Investigar, páginas 17, 18 e 19. Aqui na página 17, ó, fala assim, como se formam as poças de água? Olha só o menino ali brincando na poça de água. Estava chovendo e ele foi lá brincar, ó, na poça. Ele está com uma roupa, né, uma blusa de frio e uma bota, olha lá que legal. Ele está brincando ali. Desenhe o que você imaginou. Como será que forma essas poças de chuva? Como vocês acham que formam essas poças de chuva? Então, vocês vão desenhar aqui nesse espaço, ó, como vocês acham que forma elas. 18. Tem um espaço aqui, ó, com uma nuvenzinha, né? E está pedindo assim, ó, o que você faz na escola quando chove? Na escola, o que a gente faz quando chove? Ou em casa, pode agora que a gente está em casa, vocês podem responder em casa. O que a gente faz quando chove? Registra aqui. Assiste filme? Come pipoca? Toma banho de chuva? Registra aqui. E aqui, ó, o que é isso aqui? O sol. Muito bem. Então, aqui vocês vão desenhar o que vocês fazem quando está sol. Vão tomar banho de piscina? Vão fazer piquenique? Vão brincar lá na grama, lá fora? Desenhe aqui para nós vermos. E na outra página, está falando assim, ó. Chove muito onde você mora? E tem os dias da semana. Quem aí lembra daquela musiquinha dos dias da semana? Sete dias a semana tem. Quando um acaba, o outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira. Quarta-feira, quinta-feira. Sexta-feira, sábado. Que bom! Muito bem. Aqui tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Então, vocês vão ter que observar cada dia da semana como está o tempo e desenhar. Se choveu, vai desenhar uma nuvenzinha. Na terça ou na segunda, qualquer dia. Se tiver sol, um sol. E aqui está pedindo assim, ó. Choveu em algum dia da semana? Registre aqui a quantidade de dias que choveu. Vamos dizer que essa semana vai chover três dias. Então, se choveu três dias, vocês vão colocar o número três. Se não choveu nenhum dia, vai colocar o número zero. E aqui está pedindo assim, ó. Como você se protege da chuva? Como que vocês se protegem da chuva? Vocês usam guarda-chuva? Vocês usam capa de chuva? Então, aqui nesse espaço, vocês podem desenhar ou recortar de revistas e colar aqui. Uma blusa para se proteger, porque quando chove fica fresquinho, né? Para não se molhar tanto. Uma capa de chuva, guarda-chuva, pode desenhar também a chuva. Ou se achar, recortar a chuva. Do jeito que vocês preferirem. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Beijo, grupo cinco. Tchau! Tchau!